Música Fala pessoal, bem-vindo do canal de Gameplay Então esse jogo, mano, esse jogo aqui é nostálgico Um dos primeiros Sonic que eu joguei Sonic Edge Ogg, não sei como é que se chama ele Mas vamos lá pessoal, vamos ver anúncios Mas vamos botar em jogar Mano, esse jogo eu joguei no PC e também no PS2 Sonic é um dos meus primeiros Sonic que eu jogava muito ele, muito mesmo Foi praticamente um dos meus primeiros jogos que eu joguei Não sei se foi, deve ter sido, eu joguei todo jogo Vamos ver aqui Primeira fase Eu nunca, ó Vamos ver como é que é, ó Tem uns controles pra você pular Ah, então é facinho os controles, ó Calma aí Pronto Então é fácil, mano Vamos ver aqui Vai Boa Tem aquele negocinho, tem? Tem, ó Foda, moleque Que, 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 que não, sério que nostálgico Não vou nem botar a música de fundo na edição, não Vai João O que que é isso aqui? Pra que serve isso aqui mesmo? Pra quebrar logo? Ah, pra quebrar, mano Vai Corre Nossa Ai Nossa, tudo bem Caraca, tem que ter um monte Um 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 Duas Três Mano, acho que eu vou fazer um playlist Eu vou fazer isso Eu vou tentar trazer Jogos Nostal Nostálgicos Não sei como é que se fala No Nostálgicos Nostálgicos Não sei Não sei como é que se fala Mano, como é que passa aqui Tem que vir de longe Nossa, mano Isso que dá Você passar um monte de tempo sem Sem jogar Pessoal Deixa eu avisar um negócio Que Não vai ter vídeo No meu segundo canal Nessa semana Porque eu tô bem ocupado Eu tô fazendo vídeo aqui Tipo Mas por causa, né Que eu prometi Que ia ser vídeo todo dia Não é lá, não É lá Só com a sexta Qualquer coisa Eu vou fazer mesmo Hoje, né Ou amanhã Porque eu tô gravando no dia 4 Vai sair no dia 5 Esse vídeo Qualquer coisa Eu vou postar vídeo Mas Eu não vou prometer, mano Muito bem Eu tô fazendo essa, mano Não vou prometer Olha só que jogo foda Vamos lá, ó Aqui é pra Pra você pegar a moeda, ó Pra você pegar a moeda Daqui Eita, eita Não Vai, mano Eu não saio nem do Primeiro, mano Vai, vai, vai Não, cara Vai Vai É É Meu Deus Massa, massa Gostei, gostei Gostei Vamos ver Ó Especialmente Certo Porque é uma moeda Claro Mano, quando eu jogava Eu pegava um monte Eu pegava tudo Eu não deixava nenhum Aqui é porque Já é mais complicado De ir Eu sei lá Gordo Vamos lá, mano Ó Pegou Aqui já é só mesmo Mato e corro Nossa Estamos matando, hein Caraca Vai Vamos ver Vai 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 Não deu Meu Deus Tô com uma certa dificuldade Da gente Espera, mano Isso Fica normal Eita, meu filho Caraca Caraca Tem um cara ali Vai, tá vindo Tchum Tchum Nossa Nossa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Não Meu Deus Perdi muita moeda Recupera Recupera Ai Caraca, mano Parece que Meu Deus do céu Vai, mano Vai Vai Eita Caraca Não é que seja difícil É porque o controle Já não ajuda Ah Vamos só fazer a última fase aqui, pessoal Pra gente encerrar o vídeo Qualquer coisa Se vocês quiserem Eu continuo Com este jogo Vamos ver Na verdade Não salva, mano Putz Não vai salvar Não sei Qualquer coisa Se vocês quiserem Outro jogo Porque não vai salvar, mano Com certeza Putz Tava sem estrela Com certeza Eu vou ter que começar De novo Mas Tudo bem Vamos ver se a gente não erra aqui Ah, mano Por quê? Cara Eu só queria passar o terceiro fase É a última chance Eu não posso errar Vai, mano Isso Boa Pega estrela O que é isso aqui? Boa Peguei Matando Vai Bora, bora Eita, agora tá rápido Agora tá rápido Agora tá embrasado Aqui Olha isso, mano Droga Voltamos Não, não volta não Não volta não Vai, meu filho Vai, meu filho Nossa, cara Perdi um monte Perdi um monte Mas recupera 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 Nossa Lembrei do elevador, moleque Caraca Agora a gente tá rápido, hein Vai, vai, vai Eita Agora é que eu chefei Nossa Eita Eita Se pegar morre Nossa Aproveita aí que a gente tá com poder Vamos, mano Sobe aí Mano Não Ah, não Pega algumas Pega algumas Ai Vou morrer Vou morrer Eu não acredito Eu só queria passar essa fase Vai Caraca Caraca Mano do céu Ai Mano Não, velho Pega, pega, mano Por favor Cara, eu tô só com um anel Se eu perder ele Eu me morro Peraí Ai Nossa Eu não sabia que tinha isso, velho Ai Caraca Que dificuldade Nossa Quase que ia Quase que ia Ai Meu anel Pega o anel Cara Se eu não pegar Eu morro Boa Ai Ai Nossa Caraca Mano A gente tenta fugir Mas não dá Não Meu não Meu Deus Meu Deus Ai Abaixa 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 Vai Yes Matamos, moleque Só para terminar o vídeo Eita Eita Eita, mano Eita Nossa Conseguimos 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 Ou não Aqui é para a gente Me lembra Aqui é para a gente Botar aqui em cima E Tem um Só que mudaram a fase Mano Não tinha esse negócio Não Mas tem um monte de filhote Meu Deus Então é isso Pessoal Se você gostou Não se esqueça de se inscrever No canal Todo dia tem vídeo novo Por aqui E no meu segundo canal Tá aí na descrição Não se esquece de dar like Sempre se esquece aí Dá like no vídeo Comenta aí se você quer algum outro jogo Tem ideia de jogo Vídeo legal Vlog alguma coisa Não se preocupa Que eu te respondo na hora Certo, mano Na hora mesmo Então é isso Valeu Fui Falou Tchau